Quando acordas de manhã, pensas no que podes fazer para melhorar o mundo? Se partisses de comboio pela Europa para participar num evento internacional sobre o futuro sustentável, terias ideias para partilhar? Há muitos jovens como tu que querem apanhar este comboio, mas outros preferem ficar de braços cruzados. Juntas-te à Inês, à Oriana, ao Abdu e à Ana. Juntos, vão no Interrail até Copenhaga, porque querem mudar o mundo. As alterações climáticas, as emissões de carbono, os plásticos nos oceanos, os objetivos de desenvolvimento sustentável ou a economia circular, são da responsabilidade de todos. Aceita o convite destes quatro jovens europeus e conhece os comportamentos que podem mudar o mundo. Pôr estes comportamentos em prática é o caminho para fazeres a diferença junto dos teus amigos e família. Tu também és uma peça fundamental para mudar o mundo. Faz download da banda desenhada O Mundo Muda Contigo. Marca a diferença. Porque o mundo muda contigo. Sabe mais em bcstportugal.org Música